Olá, minha gente, vou gravar uma música aqui. Leio o tempo da minha terra. Tenho saudade da minha terra. Lá no rincão aonde eu nasci. O velho rancho deixou batido. Tem pau a pique, barro e capim. Foi neste rancho aonde eu cresci. E aprendi a dar os meus primeiros passos. Hoje, tocando na minha cordona, eu canto forte e firme no compasso. Hoje, tocando na minha cordona, eu canto forte e firme no compasso. Tenho saudade da minha terra. Essa saudade no meu peito mora. Sinto saudade da minha infância. Quando me lembro, meus olhos choram. Sinto saudade dos meus amigos. E muitos deles até já partiram. Estão lá no céu, ao lado de Deus. Que sua missão na terra já cumpriram. Estão lá no céu, ao lado de Deus. Que sua missão na terra já cumpriram. Que sua missão na terra já cumpriram. Que sua missão na terra já cumpriram. Tenho saudade da minha terra. Das viadas grandes que cobriam o campo. E no verão, na noite de lua. Como era linda, lua dos pirilampos. Tenho saudade daquele tempo. Como era bom quando eu era guri. Não tinha nada pra me preocupar. Eu só pensava em me divertir. Não tinha nada pra me preocupar. Eu só pensava em me divertir. Tenho saudade da minha terra. Aqueles tempos que ficou pra trás. As serenatas que a gente fazia. Ao fim de semana, isso era bom demais. Tenho saudade daquele tempo. Não tinha tristeza, tudo era alegria. Começava o baile ao entrar do sol. E só terminava no clarear do dia. Começava o baile ao entrar do sol. E só terminava no clarear do dia. Era bem assim, moçada, na minha terra. Tchau. Tchau. Tchau.